Várias do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos, só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiças pela nossa vida de novela E os bicos se perguntam se nós tá no furto Só vêem na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanham, deu na teira, Kevin Kut Na conta do sapro apliquei um pouco do vento 10k de caixinha, se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do Tila, lá é bola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser, já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar, comemorar Milito que é torpedão de quem na dobitia Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser, já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar, comemorar Milito que é torpedão de quem na dobitia E aí, Rony, te love funk O mais bravo, copia não, tá bom? As do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos, só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiça pela nossa vida de novela E os bigos se perguntam se nós tá no furto Só vêem na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanham, deu na teira, Kevin Cuth Na conta do sapro apliquei um pouco do vento 10k de caixinha, se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do Tila, ela é bola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser, já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar, comemorar Milito que é torpedão de quem na dobitia Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser, já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar, comemorar Milito que é torpedão de quem na dobitia 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 Milito que é torpedão de quem na dobitia